Programa APASB na TV, apoio cultural, Walter Beltrame, materiais de construção. Olá Santa Maria e região, estamos iniciando nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame, este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB, inclusive a participação da entidade junto aos principais conselhos municipais de Santa Maria e região, acesse o site da Associação www.apasmirs.org ou os perfis da Associação nas redes sociais no arroba apasmeoficial. E neste mês de setembro, a APASB saúda a todos os profissionais da administração, administradores de empresas e tecnólogos na área de gestão, pela passagem do dia 9 de setembro, Dia Nacional do Profissional de Administração. A APASB saúda a todos os profissionais, em especial aos seus associados. E hoje, nosso programa APASB na TV vai fazer uma análise do contexto da atual conjuntura e do contexto econômico, político e até mesmo do meio ambiente. E para falar hoje sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença do professor geógrafo da área de geografia, profissional da geografia e mestre em geomática, Valdemar Ferreira dos Passos. Obrigado, professor, pela sua presença em nosso estúdio. Satisfação em recebê-lo. A gente quer justamente, diante de todos esses fenômenos sociais, até mesmo ambientais, que vêm ocorrendo recentemente, você como profissional da geografia, um professor, inclusive, também, a gente quer saber um pouco, tentar explicar com uma outra visão, talvez não usual, como corriqueiramente tem feito, pelo lado da geografia, como profissional da geografia também enxerga a atual visão, principalmente levando em consideração que, diante de tantos conflitos mundiais que hoje os diversos países e continentes têm vivido, questão dos refugiados, questão de possíveis iminências de guerra, a gente quer saber, professor, na sua opinião, o Brasil também vive hoje o seu próprio conflito interno, seja não com guerras, mas quem sabe internamente a política. Que visão hoje o profissional da geografia enxerga em relação a esses conflitos internos que talvez o Brasil esteja vivendo? Muito obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado, Rodrigo. Isso, Orato, isso, da Paz, minha. Muito obrigado pelo convite. E daí eu quero agradecer também à TV, que recebeu, né? E é o seguinte, que nem a corrupção no caso, ela é uma questão assim que não tem como você escondê-la. Não tem como esconder, ela é visível. O Brasil está sofrendo um contexto complicado, né? Na conjuntura política, os nossos governantes estão sendo investigados, graças a essa questão a gente hoje sabe a realidade, que talvez há muitos anos já tenha acontecido, que não é somente agora, né? Que acontece a corrupção, a corrupção já aconteceu há muitos anos atrás. E nesse contexto a gente percebe que atualmente é uma insegurança também da população, a população se sente insegura, a população muitas vezes não tem, não vê candidato, né? Que seja honesto, que possa votar. Tem uma esperança, né? Não tem uma esperança, né? De ser uma coisa melhor. Mas acredita-se que com todo esse processo, com o tempo, o Brasil possa sair desse problema e possa realmente, novamente, continuar a se desenvolver economicamente, né? E tendo também uma visão lá fora, sendo visto com os olhos melhor, né? Que o Brasil já tinha uma certa desvultura, uma certa questão de presença internacional, exatamente, né? E hoje ela vive numa questão de incredibilidade, né? Então ela, com essa questão de corrupção, essa política realmente deixou o Brasil mais mais, mais, mais para trás, né? Economicamente, a questão, veja a questão da carne também, a questão da exportação da carne, que teve esses problemas, da carne fraca, né? Que também, né? Economicamente também teve um problema, né? E várias outras coisas, assim, que deixam, né? Economicamente o Brasil... Ainda um pouquinho, acho que nós não evoluímos, né? É, não tem evolução. Será que para 2018 a gente tem uma previsão, será que a população aprendeu a lição? Será que temos condições de eleger novos políticos em 2018 ou você acha que isso demora, talvez não é bem assim aí? Olha, eu acho que a questão, assim, demora um pouco, porque você vê, todos os que estão na política, praticamente, se salva pouca gente, né? Então tem pouca gente que se salva, que não esteja envolvido em algum escândalo. Então fica uma coisa meio complicada você poder dizer que tenha melhoras. Eu acho que não... É difícil gerar uma expectativa. É, é difícil, né? Por causa que quem já está lá, então, é o problema, né? Inclusive eu vejo gente dizendo assim, mandando até uma campanha dizendo para anular o voto. Então a questão, assim, fica complicada. Ah, é, a gente tem observado esse... Tem várias coisas nas redes sociais, né? Sim, extremista, mais radical, assim. Então, talvez isso justamente falte a questão da educação. Mas eu vi hoje ali no movimento que eu fui, né? De tarde, além dos professores, né? Eu vi, assim, uma questão que me chamou a atenção quando o palestrante disse assim que não é para ficar naquela questão que todo mundo é corrupto. Nem todo mundo é corrupto que está na política. Então nem todo mundo se encontra nesse mesmo patamar. E isso é verdade. Nem todo mundo... O perigo da generalização. Muito bem, né, Valde Mara? De ser generalizado, de ser achar que todo mundo é igual, está no mesmo pacote. E claro, a gente sabe que nem todos são iguais, né? A maioria, embora tenha uma preferência em agir com corrupção, mas nem sempre isso reflete o que é a todo, né? Tem gente que se salva, né? Sim. No meio disso. Então praticamente 40% dos políticos, 40% praticamente deles, se encontram em questão de investigação ou estão condenados ou são presos, já estão presos, né? Então muitos estão presos e muitos ainda vão ser, né? Então nesse sentido. Outra questão também em sentido, Valde Mara, a questão das reformas que têm ocorrido ultimamente, propostas de reforma do governo, né? Inclusive, há uma própria geografia, talvez possa explicar melhor isso. Até há uma alegação, inclusive, em reportagens de jornal, do jornal Zero Hora, inclusive, do penúltimo fim de semana, diz assim que o crescimento da população em nível adulto, idoso, vai exigir uma reforma da Previdência em várias esferas de poder. Isso é verdade mesmo? Há um crescimento vegetativo da população idosa ou adulta, mais para idoso, que vai daqui um pouquinho comprometer a pirâmide de Itália, quem sabe, do Brasil? É necessário fazer reforma por causa disso ou não é necessariamente nesse sentido? Olha, acredita-se que realmente o Brasil está numa fase assim que nós temos bastante idosos, mas a questão é, tem a melhor da saúde, né? A questão da saúde, a saúde médicos, melhores médicos, né? A questão também de ter uma vida melhor, uma expectativa de vida melhor, né? Então, as pessoas vivem mais por causa disso. Mas nós ainda temos bastante adultos. Enquanto que tiver pessoas, por exemplo, que estejam, os adultos que estejam trabalhando, então acredita-se que não é necessária essa reforma. Essa reforma seria necessária se, no caso, a gente não tivesse mais gente ativa trabalhando, né? Para poder manter essa previdência. Mas você acha que nesse momento ela não seria tão... Nesse momento não seria tão assim, no meu ponto de vista, não seria. Mas você sabe que, quem sabe, se postergasse essa reforma, não seria muito tarde, quem sabe, mas por algum momento posterior? Porque, às vezes, você precisa acumular, né? A previdência precisa ser um acumulativo de poupança, né? Mas será que isso talvez não pode demorar muito se deixar para depois essa reforma? Vou citar um exemplo que tem, por exemplo, a França. A França, no caso, ela estava praticamente, nós agora, era em 2010, né? Em 2010, ela estava nessa situação praticamente de ter mais gente idosa do que gente ativa, no caso. Então, ali, nesse sentido, seria necessário. A França, no caso, e o Brasil, há 40 anos, praticamente, em 2030, 2040, por aí, vai estar nessa mesma posição. Então, mas ainda então para isso não seria necessário agora, então? Não, nesse momento não. Nesse momento não seria. Nesse momento não seria tão necessário. Então, a gente vê, voltando ao assunto, à questão anterior, a gente vê que tem dinheiro. Se tem dinheiro para roubar, se tem dinheiro para guardar, em apartamentos, em malas, Então, não seria necessário, não é essa a questão. O povo tem que pagar essa conta. Isso, o povo não precisa pagar essa conta porque o desvio está acontecendo. Não está acontecendo a distribuição da renda daquele dinheiro. Aquele dinheiro está sendo desviado de uma forma, talvez não venha da Previdência, sei lá, onde é que vem, que surgiu, mas ele surgiu de alguma forma um desvio de grana que tenha tanto dinheiro em sacolas, em malas, em apartamentos guardados e assim por diante. Sim, até o próprio... Sem retorno para nós, que somos a população, sem vermos a... Por exemplo, nós não temos uma educação precária, uma saúde precária. Você deve ter acompanhado, que, por exemplo, tem locais, por exemplo, que não tem leitos, não tem, por exemplo, aqui em Santa Maria está acontecendo isso, né? Não tem leito, estou realmente pedindo para não mandar, a não ser que seja muito necessário para mandar. Essa é a questão. E já lembro que há falta de recursos. Isso, e aí, exatamente, porque não está sendo mandado recurso do governo do Estado e, por exemplo, aí não tem como se manter, essa instituição não se mantém. E a mesma coisa é a educação. A educação também, ela não está nessa questão precária, né? Muitas escolas estão em péssimas condições funcionando, com banheiros arrebentados e, assim por diante, sabe, salas de professores também, salas onde se dá aula com precárias condições, cortinas, janelas quebradas e, assim por diante. Então, tem a pintura mal conservada. Seria uma questão só do governo ter um gestor, talvez, alguém que fosse rever essa questão e fosse feita uma reforma. Até que você falava na questão das escolas e tal. A gente tem observado que o ensino, algumas escolas, principalmente no ensino médio, tem acontecido muito a questão da violência, né? Como é que você, como professor da geografia, também que atua nas escolas, na rede pública também, como é que está acontecendo isso? Há uma preocupação mais por parte da sociedade ou somente da escola? Ou a escola se preocupa isoladamente e a sociedade não se preocupa? Ou o governo também não se preocupa com isso? Como é que está isso, mais ou menos assim? Você que até vivenciou isso, vivencia isso na prática, no dia a dia? Essa questão é uma questão meio delicada, mas do ponto de vista meu, eu até acho que, às vezes, há uma falha na família, a própria escola, às vezes, também fecha os olhos, em certas circunstâncias, e outras, o governo também, muitas vezes, o governo também não está nem aí. E quando, por exemplo, acontece que um menor é fragrado, é delinquente, no caso, consome, alguma coisa, é pego em alguma revista, sei lá, né, que a polícia pega, eles não podem também, muitas vezes, eles estão com as mãos amaradas também, a própria polícia não podem fazer nada, porque aí acontece que ele retorna de novo e comete o delito, continua de novo e praticando de novo. Até virar adulto, aí depois as consequências são diferentes. Mas talvez a família, não há, quem sabe, uma questão de omissão, a família espera que a escola eduque, a escola espera que o governo ajude a família, quem sabe, será que não está havendo uma omissão de ambas as partes? É, nesse sentido, há muitas vezes... Ou é mais a base familiar mesmo que é para gerir o problema? Muitas vezes, quando tu for buscar no fundo a base, às vezes não tem base. Por quê? Porque não tem pai, não tem mãe. Então fica difícil, né? Mas aí... Eu presenciei isso como professor, né? Eu sei muito bem que isso acontece. Porque às vezes tu fica ali naquela questão, aí tu tenta corrigir o aluno, corrigir ele, aí tu tenta, aí tu diz, não, então a gente chama o teu pai. Teu pai, chama o teu pai, mas aí não tem pai, não tem responsável, não tem, às vezes não tem, aí tu fica como? Onde é que está a falha? Eu acho que aí está a falha, seria do governo, né? Sim. Porque eu não sei, né? Daí ficaria ali, quem é o conselho tutelar? Conselho tutelar, eu acho que tem que ir atrás, tem que ver isso aí. Isso representa o governo. Como é que pode, como é que pode esse estudante, esse aluno, estar sem alguém que esteja responsável? Ele fez matrícula no colégio sem ter o responsável. Não, às vezes até isso ele pegou alguém para fazer, mas depois disso, esqueceu-se, né? Ah, sim, é um problema que se torna muito maior. Então é uma coisa assim, meio complicada. É complicado, até mesmo para o governo, né? Mas de uma hora a gente sabe que o nosso assunto é bastante pertinente e bastante instigante, mas o nosso tempo passa. A gente vai agora para um breve intervalo e nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos a apresentar nosso programa Pasme na TV. O programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Neste mês de setembro, a Pasme saúda a todos os profissionais da administração pela passagem do Dia do Administrador no dia 9 de setembro. Nós da Pasme, membros da associação, tanto da diretoria como também do setor de comunicação, parabenizamos e saudamos a todos os profissionais da administração pela passagem do dia 9 de setembro. Parabéns, administrador, pelo seu dia. E hoje nosso programa está recebendo, desde o primeiro bloco, a presença do professor Valdemar Ferreira dos Passos, ele que é especialista da área de geografia, da área de geomática, inclusive, que está aqui trazendo um pouco do ponto de vista da área de geografia, explicações sobre os fenômenos sociais e até mesmo ambientais que têm ocorrido recentemente em nosso país e até mesmo no planeta. A questão que recentemente tem nos chamado a atenção, alguns fenômenos ambientais, catástrofes ambientais, seja por furacão, seja por terremotos recentemente no México. A gente quer saber, do professor Valdemar, alguns cientistas polêmicos negam essa evidência. Mas eu quero te perguntar, professor, existe realmente a questão do aquecimento global? Como é que um profissional de geografia enxerga isso? E como também enxerga a negação de alguns cientistas nesse sentido, professor? Tudo bem. A questão do aquecimento global, ele existe sim. A gente percebe assim o seguinte, pela queima e combustão dos carros, das indústrias, em excesso, no caso, isso vai se acumulando e vai provocando o derretimento do gelo nas calotas polares. fazendo com que, né, aumente o volume da água do mar e vai se alastrando aquela água para alguns continentes, alguns países, no caso, mais litorâneos, no caso, vão sendo atingidos nessa questão. Então, assim, dizer que o aquecimento global não existe, eu acho que daí você nega, né, aquela questão que você percebe. Eu, no caso, tenho meus 43 aninhos, eu posso até dizer, né, que quando eu era criança, esse clima era um pouquinho diferente. Porque, em uma questão que eu me lembrei muito bem da Maria da Graça Sartori, quando ela ainda vivia e dava aula de geomorfologia, de climatologia, na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estudei, onde me formei, que ela dizia, assim, que quando você estuda o clima, você tem que conseguir acompanhá-la em, mais ou menos, aproximadamente 30 anos. Então, assim, nessa questão, mais ou menos, eu posso dizer que alguma mudança ocorreu. Claro que ela não é tão assim de... Para quem não presta muita atenção, não tem nenhuma questão de notório, né, ela não é significativa. Mas um grau de aumento da temperatura já basta para fazer agitação no mar. Já vai fazendo agitação. Inclusive, isso influencia, quem sabe, nas catástrofes ambientais ocorridas recentemente, em Valdemar. Isso é como furacão, formação de furacões, de terremotos. Isso também pode ser explicado pelo aquecimento global ou é um fenômeno separado? É, acredita-se que isso seja uma questão separada, né, porque eu acho que furacão já é uma coisa diferente, não tem... Sim, é uma formação aleatória. É, é uma coisa que não tem nada a ver com... E se nada, assim, se nada for feito em relação ao aquecimento global, qual é a perspectiva que você enxerga para o futuro, assim, se continuarmos desse jeito para cada vez pior, menos investimentos em meio ambiente, menos preocupação em relação à preservação ecológica, ambiental, qual é o caminho que nós vamos seguir? O caminho que nós vamos seguir é o seguinte, né, que, por exemplo, alguns... Por isso que você sabe que Estados Unidos é o que mais polui, né? Então, Estados Unidos não está nem preocupado nem um pouquinho com a questão ambiental. Então, o que que Estados Unidos faz e está estudando bastante, está estudando a questão da ida para Marte, né? Então, elas não estão nem preocupadas se o nosso planeta se explode. Perdão a palavra, né? Então, assim, pode acontecer que seja insuportável a nossa sobrevivência aqui. Não, eu digo, não ali 20 anos, 30 anos, talvez ali uns, sei lá, 100 anos, uns 150 anos. A gente não vai vivenciar isso, mas é uma preocupação, né? Que eu tenho, por exemplo, que eu tenho filha pequena e provavelmente minha filha vai ter filhos, né? Assim por diante. Como é que vai ser a sobrevivência do ser humano na Terra, se ele não conseguir ter a consciência da preservação e de cuidar dos recursos naturais e de cuidar, por exemplo, para não extrapolar algo? Porque, veja só, poderíamos muito bem, nós poderíamos hoje estar andando com carro movido à água, que já foram dois cientistas do mundo que já fizeram esse estudo. Não, tiveram todo prontinho, já feito o carro, movido para ser movido à água. Só que, claro que isso não é do interesse de quem está, no caso, vendendo petróleo, né? Então, eles deram um jeito de sumir com... Parece o poder econômico sem comida, certo? Exatamente, porque hoje o que move ali é o petróleo e o petróleo a gente sabe que ele é muito... Ele polui bastante, né? Então, você vai consumindo, de qualquer forma, pode ser consumido a gasolina, no caso, ou pode ser consumido o diesel, né? O diesel que é mais prejudicial ainda e quanto diesel é consumido, né? Se tu for fazer o cálculo, né? Você poderia aproveitar, por exemplo, a água, mas alguns até questionam que a água, às vezes, pode ser tirada do ser humano para ser dada para o carro, mas isso não procede, talvez, então... Não, tinha um carro já feito, movido à água, movido à água. Porque o ar, o mar, por exemplo, tem muita água. Tinha um movido a ar também, né? Sim. Então, tem toda essa questão. Aí, agora, entra essa questão que tem umas tecnologias no... Hidrogênio. De feito a questão da energia solar. Então, só que daí também tem essa questão. Chega até que velocidade? É 80 no máximo. Sim. Então, tem essa questão. Tem limitação também. Tem limitação de velocidade. Mas eu acho que 80 km por hora seria uma boa velocidade. Inclusive, né? Talvez, aí a gente vai entrar num outro viés, né? A questão do investimento, né? Às vezes, a tecnologia na área ambiental pode refletir também na saúde, como você disse falou, né? Podemos ter carros menos velozes que sofrerão menos acidente, consequentemente, menos impacto para a saúde, né? Com certeza. Câncer, essas coisas. A questão do nosso buraco de ozônio, que aqui em Santa Maria está sendo privilegiado nesse sentido, porque aqui a gente vê que nós temos os raios ultravioletas praticamente incidindo no nosso território, né? Seria um privilégio ao contrário, né? Não, eu estou dizendo que não temos esse privilégio, né? Então, a gente sabe que aqui praticamente, e o Rio Grande do Sul em todo em geral, se for feito em estudo, se eu não me engano, nós, o Rio Grande do Sul, nós temos bastante incidência do sol e nós que temos mais, que sofremos mais com câncer, câncer de pele. Isso, a gente por causa disso também. Isso, também tem essa incidência. Por essa incidência de menos filtro da camada de ozônio. Fora o que dá muitas vezes, por exemplo, essa questão, pode também poluir a água e nós tomar essa água também meio já contaminada, né? E isso é prejudicial para a noção. Você acredita também que a nossa educação formal, aquela lá na escola, passada para os alunos, série após série, ainda não trata adequadamente a questão ambiental? Você tem falado que os Estados Unidos não estão nem aí mesmo para o meio ambiente, né? E aqui o Brasil, a nossa educação formal hoje, ela está privilegiando a educação ambiental também nas escolas? Ou isso fica só para a geografia? Ou já é passado por outras também? Ou ainda deveria ser passado e não está sendo passado? Qual a opinião hoje sua, Vladimir? Eu, assim, eu diria uma coisa seguinte. Quando eu era estudante, eu nem sequer ouvi falar de meio ambiente. Então, é assim, a questão que eu estou querendo dizer, eu acho que hoje nós evoluímos bastante. Ao menos eu, como professor de ensino fundamental e médio, eu tento sempre passar para o aluno alguma coisa referente à preservação do meio. ambiente, a questão da importância da mata ciliar, a questão da preservação das nossas águas, todos os recursos que temos disponíveis para não serem usados numa questão sem limite. Então, tem toda essa questão. Principalmente, se a gente for ver a nossa mata atlântica, a nossa é pouca, então, tenho sempre a obrigação de passar isso para o aluno. Vejo, assim, acho que talvez alguns profissionais possam pecar nessa área. Como eu acho que a questão ambiental não é somente da geografia, ela é uma questão, ela não é uma disciplina, né? Então, ela é dentro de todas elas. Trans, trans, exatamente. Tem a lei ambiental para isso, 9.975 de 99, né? Que, por exemplo, a educação ambiental, então, já foi feita uma lei para isso, para que ela seja transmitida em todas as modalidades de ensino. Então, elas têm que ser de todas as modalidades de ensino. Tanto faz, por exemplo, EJA, ensino inicial, no caso, ou fundamental, ou médio, ou superior. Mas isso acontece no dia a dia na escola? Você vem na escola pública, trabalha na escola pública. Isso acontece mesmo na prática? O governo capacita professores para essa área? Não, não, ele não capacita. Mas o professor já tem que vir com essa formação já? A gente tem que entrar nessa iniciação. Mas você falando com outros colegas de outras disciplinas ali, da história, no português, o professor que é formado hoje na área das letras, por exemplo, talvez você tenha conhecimento, ele já vem com bagagem para trabalhar com educação ambiental? Não, ele vai querendo. Ele já vem na faculdade isso? Não, ele vai querendo. O governo está querendo, você não quiser uma lei para isso, mas será que existe isso? Os profissionais estão suficientemente capacitados para atuar com isso? Não, eu digo assim, a questão, a educação ambiental, de vez em quando a gente tem alguns cursos, algumas coisas assim, de formação. Aí trata de alguns assuntos que são transversais, que são assuntos que englobam todas as disciplinas, todas as matérias, no caso, ou todos os componentes curriculares, porque mudou o nome, né? Então, no caso, é que envolve todos. Aí ali a gente adquire alguma coisa e vai passando para o aluno. Claro que eu estou de privilégio no sentido... Geografia, então, eu tenho privilégio, meio ambiente, essas coisas a gente, no ensino superior a gente aprende. Mas essa questão assim, ela, acho que ela está sendo passada... Está sendo passada aos pouquinhos já. Aos pouquinhos, né? Melhor do que, ao menos, no nosso tempo. Pelo menos evoluiu. Você foi o que você disse, pelo menos você observou essa evolução. Evoluímos bastante, então, nesse sentido. Evoluímos, evoluímos. Eu acho que evoluiu. Sim, sim. Não dá para dizer assim, mas claro, que é sempre... Sempre é o que fazer. Dá para fazer mais. É o que fazer. Mas o Brasil tem sido um bom exemplo nesse sentido, então, né? A questão também da evolução, a questão da educação mesmo em si. Vá demorar, como é que você tem observado hoje a questão das reformas na área de educação, principalmente a reforma lá com a base comum curricular no ensino fundamental, tirando algumas disciplinas e acrescentando outras formando disciplinas que fossem, seja, intersecção em todo o Brasil. E também a questão da reforma do ensino médio com as áreas prioritárias, né? Até mesmo, muitas vezes, foi citado que até geografia possa não ser uma área obrigatória, mínima obrigatória. Como é que você, como professor, tem observado essa questão da reforma na educação e esse contexto todo que vai impactar na sociedade? Como é que você observa isso hoje? Pois é. Isso aí é assim. 60% então, 60% é a base, né? 60% é a base. O restante que seria os 40% para preencher os 100% são coisas que, por exemplo, o aluno pode, na região, no caso, ele vai escolhendo, né? Então, assim, fica mais, ficaria mais, assim, para ser de regiões, assim, meio de regiões, pelo que eu entendi. Acontece que isso está meio confuso também, essa questão está bem confusa. E até 2018, acredita-se que ainda não passa, não vai ainda ser totalmente. Totalmente, até que no ano passado, esse ano também, na escola que eu estou atuando, eles já estavam dizendo para que no ano que vem ia entrar, mas eu estava lendo umas coisas sobre isso e vi que ainda não é bem assim. Eu acho que não vai ser bem, porque eles dizem que eles fizeram consulta, que eles colocaram na internet, para a comunidade poder fazer a sua avaliação a respeito dessa reforma. Essa reforma, assim, em si, ela tem um ponto positivo, que eu vejo, assim, se eu entendi certo, que quando, por exemplo, é na região do interior, tem aqueles cursos técnicos, se for voltado na área daquela região, pode desenvolver aquela região e pode também fazer com que o aluno se fixe naquela área, permaneça naquele local, né? Mas, em outros momentos, também tem os pontos negativos, aquilo que eu estou dizendo. Estão tirando disciplinas, algumas esenciais, no caso, vejo, assim, um ponto de vista história é importante, geografia é importante, filosofia, todas as disciplinas são importantes e não vejo por que dizer que somente matemática e português seriam as melhores. Então, o lado bom seria justamente a fixação, talvez, por regiões, né? Com áreas voltadas mais para a região, para a vocação da região, né? E, talvez, um ponto negativo seria a perda de algumas disciplinas que podem, talvez, fazer falta na formação intelectual do aluno, né? Isso, certamente... Exatamente. O aluno pode muito bem fazer uma área, seguir uma área técnica e, depois, por fim, se arrepender. Pois é. E aí vai ter que retornar e não sei como é que vai... Não tem essa base. Isso nem explica lá a questão como é que vai permanecer isso, como é que vai ficar. E aí tem outra questão, por exemplo, assim, a questão, por exemplo, do profissional. O que que o profissional tem aquele conhecimento notório? Sim. Aquele notório saber. Notório saber, sim. Então, assim, notório saber. Então, também, ele vai ficar na área das áreas técnicas. Nas áreas técnicas. Só que o que que o outro profissional que não vai permanecer na escola, por exemplo, se é uma escola, se o aluno optar... Se tem 100 alunos, vamos supor, os 100 alunos vão optar por vários cursos diferenciados, a escola não tem como fornecer tudo isso, porque a estrutura da escola nem mantém tudo isso, não comporta isso. Então, tem várias coisas que o governo talvez não pensou. Sim. Tem várias... Tem a adequação estrutural para atender todas as condições. Para poder encaixar a reforma, né? Poder encaixá-la. Sim, justamente poder implantar. Então, portanto, eu acho, assim, que deveria ter sido feito, principalmente nas escolas, ter mandado essa reforma para as escolas, para que fosse analisado junto com a comunidade. Porque já que eles queriam fazer um contexto, pelo meu entendimento, um contexto, assim, que fosse parecido com o que o aluno... Sim, tenha vontade. O local, né? Não, o local dele, né? Sim, sim. Voltado à área dele. Na sua região. Então, assim, deveria ter sido consultado à comunidade escolar. Mas, assim, pelo meu entender também, eu acho que isso faz com que... Alimenta o mercado internacional. Faz com que, por exemplo, você tenha profissionais somente para o trabalho. Ah, sim. Em detrimento da formação intelectual. Isso. Que talvez... Voltado para o trabalho. Voltado mesmo para o trabalho e não para uma formação... Não precisa muito. Ele não precisa pensar muito. Não precisa ter a geografia que questiona. Não precisa ter a história que também mostra. E a filosofia também que faz o pensamento. Nem a sociologia que estuda a sociedade. Para que vai ter isso? Esse talvez seja o ponto negativo dessa reforma. A gente sabe, Valdemar, que esse assunto aí é vasto, né? A gente pode ficar numa discussão aí, numa análise há várias horas, mas o nosso programa tem limite, chegou ao fim. E te agradeço bastante pela presença aqui. Certamente trouxe uma outra visão, uma visão bastante peculiar de como esses fenômenos sociais, econômicos e até mesmo ambientais impactam no nosso dia a dia. Te agradeço pela tua presença aqui. E você está nos assistindo. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. E você está nos assistindo. Programa A Paz Bina TV Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção